Estamos de novo aqui, em Moldávia Bom dia, vamos onde podemos ir esta noite, estamos exatamente a Cisinau E estamos em este fabricado aqui, exatamente aqui Aqui, aqui, vamos a percorrer toda esta estrada, percorrer toda esta estrada Luz, 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 Luz Luz, Luz Esta, si meca da statements o lago, que são os jardins e depois voltamos logicamente, a peda prontos para sair? um vasco cinese um ciclo fora Milano, é pior é o toro da borsa de New York é que se não há um ciclo um ciclo um ciclo cedo um ciclo e O que é isso? O que é isso? Interessante A Daniva não poderá mancar Fantástica Da sempre Moldova 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 E aqui a revendida de auto, e que tem? Mestre bem este Defender, 110 Bello! Porta-faccia originária Porta-faccia É colocado bem Bello! Me gostam das prese de aria Original Minha Écrita Minha 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 2, 4, 5 as soon as well we found and all , all the passengers E aí, a gente vai ficar aqui, não é? Não, é aqui. E restituir o vídeo, e também o super. Lalalalalalalala Lalalalala I'm a doesn't do She não tem tiscta Legenda Adriana Zanotto